Que a Maria não agachou Que a Maria não agachou Que a Maria não agachou Fiz cinco doces pra viver Alguém um dia me falou Tenho a Maria pra você Tenho a Maria pra você Que a Maria não agachou Que a Maria não agachou Que a Maria não agachou Fiz cinco doces pra viver Alguém um dia me falou Tenho a Maria pra você Tenho a Maria pra você O que a Maria não agachou Aplausos 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 O Espírito Aplausos 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 Que espuma Aplausos amateur Aplausos Me espero Entonar em mim E virar a minha vida Seja de lá, me feia de boa 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 Me espero Entonar em mim E virar a minha vida Seja de lá, me feia de boa Seja de lá, me feia de boa Seja de lá, me feia de boa E virar a minha vida Me espero Entonar em mim E virar a minha vida E virar a minha vida Seja de lá, me feia de boa Obrigado.